Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo ótimo. Depois de muito tempo eu voltei para fazer vídeo de curiosidades dos países e se você gosta desse tipo de vídeo, por favor, deixa seu like aí que me ajuda muito, muito, muito mesmo na divulgação. E se você é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho para não perder nada. La vidéo d'aujourd'hui porte sur Monaco. Vocês que me seguem há mais tempo sabem que eu sou torcedora do Monaco porque esse time, ele criou uma conexão, na verdade, ele criou uma parceria oficial com o Cruzeiro. Como eu sou cruzeirense, assim, louca, fanática, eu acabei começando a acompanhar o Monaco por causa do Cruzeiro e acabei me interessando muito, enfim. Então, é um time que eu tenho um carinho, uma simpatia muito grande por ele e é óbvio que eu precisava fazer um vídeo falando sobre o país de onde esse time é, né? Na verdade, demorei muito até para fazer um vídeo sobre o Monaco, mas finalmente chegou. Então, bora para as curiosidades sobre esse país. Monaco tem apenas 202 hectares de área e uma população de cerca de 38 mil pessoas. fazendo dele, assim, o segundo menor país do mundo, apenas atrás do Vaticano e o país mais denso do mundo em questão de população, com a maior densidade demográfica do mundo, ou seja, mais pessoas por metro quadrado. O Monaco, gente, ao mesmo tempo que é uma cidade, é um país, porque é muito pequenininho, né? E, levando isso em consideração, a cidade de Monaco é a cidade que tem a maior percentagem de milionários do mundo. De acordo com uma pesquisa da BBC, aproximadamente 30% da população de Monaco é milionária. Um pouco mais, inclusive. Eu vi algumas com os 32%. Então, praticamente uma a cada três pessoas que moram em Monaco são milionárias. Só isso. Ou seja, é a maior percentagem do mundo. É o lugar que você vai mais achar milionário por metro quadrado. E, assim, por ser um país tão pequeno e tão disputado por milionários, é claro que lá em Monaco que vão ter as casas e os prédios mais caros do mundo. Gente, lá os preços variam de 53 mil euros a 100 mil euros. O metro quadrado. O metro quadrado. Gente, é muito dinheiro. Mas, para os milionários de lá, é tranquilo, né, gente? Monaco não tem um sistema de defesa próprio, sabe? Um exército para lutar por eles. Quem é responsável pela sua segurança é a França. Mônaco recebe muitos eventos importantes durante o ano, principalmente de luxo, assim. E o mais importante, ou então o mais famoso, com certeza, é o de Fórmula 1, né? O Grand Prix de Mônaco. E uma curiosidade sobre ele, que talvez você já saiba, mas é legal ressaltar que o maior vencedor do GP de Mônaco é o nosso querido Ayrton Senna. Ele ganhou seis vezes. Ninguém nunca conseguiu passar ele. Falando assim de Mônaco, dá uma vontade de querer visitar esse país, né? Mas Mônaco, gente, não tem aeroporto. Se você quiser visitar o país, o jeito mais fácil é você chegar pelo aeroporto de Nice, na França, que é bem pertinho. E aí você vai, vai pegar um trem. Pouquinhos minutos você chega no país, na cidade de Mônaco. Foi o que eu fiz. Então, dica pra vocês, não tem aeroporto lá, porque não tem nem espaço pra isso. É bem pequenininho. Mas lá em Mônaco, obviamente, tem vários heliportos. E na época de alta temporada, no verão, a cada 20 minutos pousa um helicóptero lá, né? Porque milionários andam de helicóptero, né, queridos? Nós, mulheres mortais, vamos pegar o trenzinho. Quando a gente pensa em Mônaco, muitas vezes vem na nossa cabeça o cassino de lá, né, gente? E esse cassino, ele é muito antigo, ele abriu há mais de 150 anos. Ele foi inaugurado em 1863. É dito que o cassino foi aberto pela Princesa Caroline pra tentar evitar que a família da Casa de Grimaldi entrasse num processo aí de falência, que a família falisse. Então, eles abriram esse cassino pras pessoas começarem a apostar lá, eles começarem a ganhar dinheiro. Então, por isso que o cassino foi aberto e tá aí até hoje, né? Tirando dinheiro de muita gente. E ainda falando do cassino, uma curiosidade interessante é que se você é morador de Mônaco, você não pode ir e nem jogar no cassino, nem apostar, nem nada, tá? É lei isso. Porque muitas pessoas estavam começando a jogar lá no cassino e perdendo o dinheiro todo, indo à falência e criando vício. E o governo de Mônaco percebeu que aquilo tava sendo horrível pro seu próprio país, pra sua própria população. Então, eles proibiram que as pessoas que são de Mônaco joguem e vão até visitar o próprio cassino. Então, se você for no cassino de Mônaco, você vai ver só gente estrangeira, porque é lei, quem é de lá não pode jogar pelo próprio bem deles, né? Que o governo tá pensando. Outra curiosidade sobre Mônaco é que lá é um paraíso fiscal. Ou seja, basicamente, é um lugar livre de impostos. Então, assim, quem vive por lá não sabe o que é imposto de renda, imposto sobre fortuna, nem imposto territorial ou imposto predial. Além disso, Mônaco também oferece um sistema fiscal de baixa tributação para favorecer a indústria de ponta e as sociedades de gestão de multinacionais. Isso de acordo com o jornal espanhol El Mundo. E por causa dessa questão aí de não ter imposto sobre fortunas e tudo mais, muita gente vai levar dinheiro pra lá. Inclusive, eu não sei se vocês lembram de um caso que aconteceu com um brasileiro investigado pela Lava Jato. Pois é, gente. O diretor internacional da Petrobras, Jorge Luiz Helada, ele mantinha 11 milhões de euros em uma conta secreta em Mônaco. É bem interessante também o fato de que lá em Mônaco, a maioria da população não é nativa do país. Todos os dias chegam cerca de 50 mil pessoas para irem trabalhar lá em Mônaco. A maioria da França e da Itália, que são países ali pertinhos, bem coladinhos, as pessoas vão trabalhar lá. Uma das grandes fontes de renda de Mônaco é o turismo. E é por isso que a empresa que mais tem funcionários e que mais emprega em Mônaco é uma empresa relacionada ao ramo do turismo. É a Société de Bandemerra. Ela administra e é proprietária do Cassino Monte Carlo, da Ópera de Monte Carlo e do Hotel de Paris em Monte Carlo. Ela tem cerca de 4.500 funcionários. Como eu falei para vocês, Mônaco tem cerca de 38 mil pessoas. E lá, gente, tem mais de 500 policiais. Numa área que eu falei também de 202 hectares. Isso faz de Mônaco o país que tem mais policiais per capita e também mais policiais por metro quadrado. E além disso, nessa área pequena que eu falei para vocês, tem 568 câmeras de segurança instaladas pelo próprio governo. Fazendo disso, Mônaco, um lugar bem seguro. Lá, as taxas de crime são baixíssimas. Então, é um lugar que você pode ir visitar e andar a pé pela rua com uma certa tranquilidade. E, por fim, vamos falar da bandeira, gente? Vou colocar a bandeira aí para vocês. O vermelho e o amarelo são as cores tradicionais da Casa de Grimaldi, que é a família que estabeleceu o Principado em 1339. Dizem que essas cores representam valores humanos positivos. Acredita-se que o vermelho representa a carne do corpo humano e o branco representa a pureza da vida espiritual. E ainda falando da bandeira, gente, existem duas bandeiras muito parecidas com a bandeira de Mônaco, que me irrita isso. Que é a bandeira da Indonésia, que ela é idêntica praticamente, né? A diferença é a largura. E a bandeira da Polônia, que tem as cores invertidas. Mas são muito parecidas e eu acabo me confundindo. Mas a de Mônaco é mais estreitinha e tem essa sequência de cores aqui. E, enfim, é uma curiosidade de bandeiras para vocês. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Foi sobre Mônaco, um dos países mais caros do mundo. Um país cheio de milionários. Muito bonito. Inclusive, a arquitetura é maravilhosa. Tem uma vista linda para o mar Mediterrâneo. Realmente é um lugar que vale a pena visitar, mas tem que guardar um dinheirinho. É bem indicado. Se você quiser ir para Mônaco, você se hospedar na cidade de Nice, na França, que eu falei que é bem pertinho. E é muito mais barato. E aí você faz uma day trip para Mônaco, você pega o trem, passa o dia lá e volta. Porque hotel lá, etc, é muito caro. Não vale a pena. Restaurantes também são muito caros. Mas a gente tem que levar em consideração que um terço da população é milionária. Então, eles podem fazer o que quiserem lá com os preços, né, gente? Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se quiserem deixar sugestões embaixo aí de quais países eu falar nos próximos vídeos, eu vou ficar muito feliz. Por favor, não esquece de deixar seu like, que me ajuda muito, muito, muito mesmo. E me segue nas redes sociais, principalmente no Instagram. Vamos ver se a gente bate aí 10 mil seguidores. Eu quero muito a raça pra cima. Também tem meu Twitter, se quiser, e meu TikTok. E se você é novo por aqui, se inscreve e ativa o sininho pra não perder mais nada, galera. Tamo junto. E nóis. Tchau. 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 Obrigado.